Estamos de volta com Hoje em Dia para falar de um assunto que o mundo inteiro deseja, a vacina contra a Covid-19. Mais dois centros começam hoje a testar a vacina chinesa, a Coronavac, aquela que tem a parceria do Instituto Butantan de São Paulo. A nossa repórter Samara Bastos está em um desses centros e traz as informações ao vivo para a gente. Samara, bom dia, conta tudo o que a gente está aguardando aqui. Aguardando com ansiedade, né, César? Bom dia para você também, bom dia para quem nos assiste. Olha, a primeira voluntária aqui em São Caetano do Sul foi uma mulher, ela é enfermeira, tem 31 anos e acabou de receber a dose dessa vacina. Agora ela vai ficar aí por pelo menos uma hora em observação para ver se o organismo não reage à vacina e depois de 14 dias ela retorna aqui para a universidade, então, para tomar a segunda dose da vacina. Agora aqui atrás de mim acontece a coletiva com o prefeito aqui da cidade e também com o reitor da universidade para dar largada, então, aí nos testes dessa vacina tão esperada em todo o país, né? A Universidade de São Caetano do Sul vai testar hoje quatro voluntários. Então, testou essa voluntária, essa enfermeira agora de manhã e agora à tarde serão mais três voluntários. No total serão 652 voluntários. Uma parte vai receber a vacina e a outra parte vai receber o placebo, né? Que é comum em qualquer estudo para testar uma nova medicação. Além aqui da Universidade de São Caetano do Sul, hoje também deu largada, a Universidade Federal de Minas Gerais deu largada aí na testagem dos voluntários lá em Minas. A expectativa do Instituto Butantan é que até o início de novembro todos os 9 mil voluntários do país já tenham sido testados, já tenham recebido aí as duas doses e, quem sabe, no começo do ano que vem, essa é a grande expectativa, que a vacina já esteja disponível aí no Sistema Único de Saúde, o SUS, né? E nós torcemos com certeza para que tudo dê certo. Inicialmente serão 120 milhões de doses para vacinar aí 60 milhões de brasileiros, já que cada pessoa deve receber duas doses da vacina. Mas o Instituto Butantan deve firmar um acordo com a Sinovac, que é a empresa responsável por essa vacina chinesa, para transferência de tecnologia, para que aqui no Brasil nós possamos produzir essa vacina em larga escala. E claro que essa é a torcida de todo mundo para que essa vacina passe aí nessa terceira fase de testes e que no início do ano que vem, né, César, possamos ter disponível aí para os brasileiros essa vacina tão esperada. Voltamos ao estúdio do Hoje em Dia. Essa é a nossa esperança, Samara. Samara disse aqui que algumas pessoas irão receber a vacina e outras o placebo. O placebo é uma substância neutra que não faz bem nem mal, mas nem as pessoas que recebem, nem os profissionais que aplicam sabem quem são as pessoas que receberão o placebo. Isso é guardado em sigilo exatamente para saber a eficiência, a eficácia da vacina nos testes realizados. Obrigado, viu, Samara? Um ótimo dia para você. E que ela chegue logo, que a vacina tão aguardada possa chegar, independentemente seja da China, da Rússia, dos Estados Unidos, da Inglaterra, de Oxford, não importa. A gente precisa estar prontos e, se Deus quiser, vamos começar 2021 com uma nova fase, curados e totalmente seguros de poder circular novamente como nós fazíamos antes.